A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos, mais uma vez aqui continuamos aqui em Vá Cabral, a nossa Costa Moreira, estamos aqui também vendo o Luiz Siqueira, que é o meu primo, que é o nosso amigo também, ele já era uma pessoa, o céu de Deus, não estava o saber, só escuto mesmo, é um conhecedor da palavra, estivemos até agora falando aí da palavra, estamos aqui com o Pastor Moreira, e nós estamos aqui nesta tarde, passar a palavra para o Pastor Moreira, Pastor, fique à vontade, fale alguma coisa aí com o Senhor. Amém, esse conselho, eu tenho a dizer, eu estou alegre, o João Luiz, é uma pessoa que eu conheço há mais de 12 anos, pela minha localidade, conheci ele há mais de 12 anos, e hoje sou mais alegre, e hoje ele entregou a vida dele a Jesus Cristo, né, que está feliz, porque ele falou agora que nunca mais, nunca mais, quer sair da palavra de Deus, e a gente só podia agradecer, vem, Vão Luiz, que gostaria da gente, tá bem? É verdade. Fala um pouco, né, Vão Luiz. É, eu também estou muito feliz por ter escolhido a trilha certa. Passei muito tempo indeciso, mas até que eu me veio o discernimento certo, que o caminho certo, a trilha certa é essa, e estamos nela, e nela eu vou continuar até a morte, né, assim, até a morte. E aí, depois da morte, ele vai amar e adorar o Senhor na eternidade. Eu quero que você mande a falar da sua missionária Lúcia, sua prima lá do Pará, eu te queria conhecer você, fale com ela aí, por aí, que ela está te ver lá. É, missionária Lúcia, era um prazer muito grande te conhecer, eu quis estar bom dia, eu quis estar bom dia, você vem aqui, e eu tenho muito prazer de conhecê-la, eu conheci muito o seu pai, sua mãe, sempre me lembro dele, o Negome, a Terezinha, mas eu não conheço a família toda, mas, eu tenho prazer, e um dia eu espero conhecer. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos com mais uma matéria aqui no Miramar, General Sampaio, mais uma vez, depois de anos, né, Pastor Moreira, nós estamos aqui na casa desse amado irmão, Antônio Dozinho, homem de Deus abençoado, que teve incursos com Jesus, ele e a irmã Eretina, são o pessoal que a gente ama, que mora dentro do nosso coração, são o pessoal maravilhoso, né, e quando a gente chega aqui, lógico, a gente se emociona, porque a gente se alegra, porque a gente brinca, a gente prosa, irmão Antônio Dozinho, essa pessoa maravilhosa, a irmã Eretina, as meninas, esse povo são um povo amável do Senhor, são um povo amável, né, nosso, e nós amamos esse povo, porque foi aqui onde nós começamos o nosso ministério, foi aqui que nós demos o primeiro passo para a glória de Deus, e nós estamos aqui com o Pastor Moreira, que nosso amado irmão tá filmando, viemos aqui visitar esse povo tão maravilhoso, né, vou passar aqui a palavra para o Pastor, Pastor, como é que você se sente hoje, você olha e vai entrar ali e diga como é que você se sente hoje. Hoje eu me sigo nesse lugar, irmão Felipe, porque aqui foi onde eu comecei, meus primeiros passos aqui nesse lugar, fazendo a palavra de Deus, e hoje nós temos famílias aqui nesse lugar, querido a Deus, amém, 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 todos os seus espíritos, amém, todos os seus tempos, amém, esse trabalho tem sido um trabalho que eu creio que coisas grandes o Senhor vai fazer, tem promessa nesse lugar, né, o Senhor e a Bíblia diz que com os direitos da felicidade, e a verdade por libertar, e a Fort sua vida foi liberta pelo sangue, com certeza, amém, 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 amém. Nós estamos com os quilômetros de Director de ellos pra cá, Tom, não é, eu estou muito alegrado, os quilômetros de Director de Edmerás pra cá, mas o Hunter foi um encontro, 10,8. O Pastor Moreira começou o trabalho, vindo de bicicleta, né, e de moto, tanto fazia hi headlines, como verão, nós estávamos aqui dando assistência e o pastor Moreira ele fez um grande trabalho nessa comunidade e hoje aqui é o Sultz, né? O pastor Moreira e ele e o pastor Diego, né? E os demais pastores que passaram aqui como o pastor Clécio, né? Que foram enviados por Deus E ele foi enviado por veredas, né? E aqui, os cultos daqui todo culto daqui é alegre são um culto maravilhoso simplicidade e humildade o irmão Tão de Ozê é um paizão pode chegar a 10, 20 pessoas aqui todo mundo almoça, todo mundo dorme e de noite tem um violãozinho pra gente tocar tem um improviso, viu? Ele é bom no improviso, viu? Ele é bom no improviso em vez de quando a gente se apega aqui no improviso o santo é uma maravilha e aqui, pessoal, já foi buscar o violão, viu? E aí, ele continuou no ovão do mesmo jeito, os dois eu não sei ver ele mas continuou do mesmo jeito no ovão a irmã Eladina também está no ovão, né? Porque assim, na presença de Deus o Deus está nova todo dia, né? e Deus está nos reformando, né? E nós estamos muito felizes porque foi aqui, né, pastor? que nós demos o primeiro passo, né? foi aqui onde Deus nos colocou e nós estamos muito felizes porque missão é ir levar a palavra de Deus aqui, ali e além não só ficar dentro de quatro paredes nem em cima do banco tem que sair, pregar o evangelho que aqui são os frutos do pastor Moreira para a glória de Deus e Deus tem uma conversa muito grande aqui nesse lugar e outro é que o irmão ele não pescava o peixe ele pescava a alma para Jesus a primeira rede que ele jogou no mar a direita foi para pegar a alma para Jesus e é por isso que ele é feliz ele é consagrado cada rei mais orgulhoso por Deus porque ele é um pastor que ele só pesca a alma a Deus e Deus quer que porque Deus quer que cada um pastor das ovelhas pastor minde as suas ovelhas cuide as suas ovelhas bem para que não saia nenhum arranhão e cada ovelha que ele cuidou nenhum saiu arranhado nenhum saiu arranhado nem magoado é que arranhado é quando se magoa ele nunca magoou nenhuma ovelha ele nunca desprezou ele é daqueles que pesquinha aquele que tinha era sem ovelha faltava o cavalo ele foi buscar e assim é ele é e é isso que vamos fazer olha aí que maravilha e que Deus abençoe a todos os irmãos e a gente pede oração os irmãos que estão nos assistindo aí para que próximo ano o pastor Moreira já esteja tomando conta desse campo nós profetizamos que aqui vai ter uma grande igreja da missão evangélica pentecostal do Brasil e o pastor Moreira estará enviando o brelo para cá em nome de Jesus está ligado? estou ligado amém agora estou ligado atrás do céu aquele que tiver em mim estarei nele olha aí aquele que estarei em mim também estarei nele homem é pregador não é brincadeira não Deus abençoe a todos os irmãos entendeu?